Você já imaginou ficar tão perto do seu ídolo? Eu brinco com aquela frase filosófica, né? É bom, mas é ruim, porque eles também ficam nervosos. Dá pra ver, eu chego ali do lado, eles começam a ficar ansiosos e erram bolas que eu sei que não acontece normalmente. É, e foi justamente com esse sorriso que esse ano completa 20 anos que o manézinho mais ilustre de Florianópolis foi conhecido pelo mundo. Guga venceu em 1997 o Grandland de Roland Garros. Esse momento do título em específico, ele floresce aí dentro da quadra e já vem a trajetória toda presente na cabeça. Então hoje, olhando essa quadra que eu já tive muitas horas ali dentro, aqui dentro do LIC, meu pai iniciou trazendo as raquetes no início pra gente começar a sonhar em jogar tênis. Tudo isso é fácil de costurar e lembrar de todo o enredo da minha trajetória. Quatro brasileiros e um sonho. Foi em terras de Guga Quirten que a chance de chegar em Roland Garros foi confirmada. No torneio sediado pela primeira vez em Florianópolis, dois brasileiros garantiram passagens para Paris. O Redenvus, realizado em seis países no mundo, seleciona jovens que irão disputar em Paris a final das nações, que dá uma vaga na chave principal da categoria Roland Garros Jr. A final feminina aconteceu entre duas paranaenses, Natália Gasparini e Vitória Okoyama. Vitória entrou como favorita, mas foi Natália quem surpreendeu. Um Diagonais Fortes vencendo por 2x7x0. Bom, Natália Gasparini acabou conseguindo um feito de uma companheira de clube, paranaense também, conseguiu conquistar esse tão desejado vaga em Roland Garros. Você esperava isso para um jogo desse? Eu entrei bem focada, a data tremenda. Estou muito feliz pela minha conquista. Nossos jogos sempre são duros, mas eu entrei muito focada, determinada e ganhar, também consegui fazer o efeito. Na final masculina, a história voltou a se repetir. Gilbert Kling, o brasiliense, era o favorito. Chegou a se machucar em quadra. Então, o mineiro João Ferreira foi quem, de um jeito bem quietinho, mineiro de ser, venceu os setes equilibrados. E assim, conquistou a vaga em Paris no terceiro e último game. E na disputa entre o mineiro e um cara de Brasília, o mineirinho levou a melhor. Começou quietinho, comendo quietinho, bem de um jeito mineiro. Foi isso mesmo, João? Acho que foi, né? No início ali, ele começou com um ritmo, assim, impressionante. Começou pegando muito na bola. Eu, sem ver o que estava acontecendo, porque eu tomei muito hino. Ele saiu 3x0 direto, eu consegui buscar, comecei a me encaixar. E foi assim que eu fui. E é claro que com a benção dele, fica mais fácil se inspirar e conquistar um espaço nesse mundo do tênis. Entrar em Roland Garros, aqui em Florianópolis, a partir de agora, é uma porta aberta. Está ganhando, quando ele estava fazendo 20 anos, com o Roland Garros, né? Muito feliz. Tomara que te dê só. Obrigada. Olha pra lá, olha lá quem está lá. Quem está te abençoando nessa tua partida para Roland Garros. O cara que venceu tantas lá, né? Que deu tanto orgulho para o Brasil. Se sente o quê nessa hora? Acho que 3x2 eu olhei para ali, estava um carinho de camisa laranja, cabelinho enrolado. Eu, pô, mas é o Guga, né? O Guga está vendo meu jogo, então vamos, vamos, vamos. Uma motivação a mais, né? E foi muito bom, foi gostoso jogar com ele assistindo aí. Foi muito bom. E aí E aí E aí E aí E aí